A vida tudo passa, recorda que tudo passa, o que te fazia aqui hoje já não tem mais graça. A vida tudo passa, recorda que tudo passa, o que te fazia aqui hoje já não tem mais graça. A vida tudo passa, recorda que tudo passa, recorda que tudo passa, recorda que tudo passa, o que te fazia aqui hoje já não tem mais graça. A vida tudo passa, recorda que tudo passa, recorda que tudo passa, recorda que tudo passa, o que te fazia aqui hoje já não tem mais graça. O que te fazia aqui hoje já não tem mais graça. O que te fazia aqui hoje já não tem mais graça. O que te fazia aqui hoje já não tem mais graça. O que te fazia aqui hoje já não tem mais graça. O que te fazia partir desse vídeo já não tem mais graça. O que te fazia aqui hoje já não tem mais graça. O que te fazia hoje já não tem mais graça. Tchau.